Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um filme que é Cão que Ladra não Morde 2, que é de 2017. Provavelmente, no Brasil, veio para o 2018, porque ele é um filme francês com o Frank Dubosk, que é a continuação do Cão que Ladra 1. É muito bom também, ele deu uma pegada diferente, porque o Frank Dubosk, nesse filme, ele, assim, meio que virou o protagonista, e não o Bill, porque ele está enfrentando um problema no trabalho, coisa e tal, e daí ele tem que mudar a vida dele. A patroa dele falou que ele tem que ter uma vida triste, porque a vida dele é muito feliz, e que ele precisa ter uma tragédia para conseguir ter uma inspiração divina para fazer os quadrinhos do Bill e do Bully. E daí, ele, doido, ele ficou com medo de perder o emprego, e começa a fazer um inferno tentando fazer a mulher e o filho brigar com ele. Umas coisas muito idiotas. E o Bully gosta, ele está com 10 anos, e ele gosta de uma menina da sala dele. Então, ele fica muito nervoso, não consegue falar com ela, e chega um cara, um guri, que se acha, assim, maioral, filho de policial, tem uma moto com 10 anos, e a guria começa a dar em cima desse guri, e tal, e ele começa a ficar muito chateado com aquilo. Então, ele fica bolando alguns jeitos, assim, para contornar a situação, e a guria se apaixonar por ele. Então, é um filme muito engraçado, assim, a interação do Bill com os outros cachorros é muito gostosa de ver, assim, dele interagir com o gato nesse também, e o Bill é a coisa mais querida, né, muito carismático. Eu gosto desse padrão de filme, que é com cachorro, com animais em geral, e eles falam, mas não ficam com a boca, assim, que nem o... Eu gosto muito do Perdido para Cachorro, dos Chihuahuas, mas é meio chato quando eles ficam abrindo a boca para falar, assim, o tempo todo, muito computadorizado, no caso. E o Bill não, é como se fosse o pensamento dele. E a Caroline também está lá, a tartaruguinha. Então, assim, muito legal de ver, assim, um filme bem bom, e ele está disponível no Telecine Play, para quem tem. Eu não tenho. Então, eu achei na internet, não foi muito difícil de achar também, alguém quiser ver, me manda aí um comentário, ou alguma coisa assim, entre em contato comigo, que, com certeza, eu vou ajudar, porque eu acho que, se tratando de filmes legais, a gente tem que compartilhar, né, e não, tipo assim, ah, se o filme é ruim, todo mundo fala mal, né, todo mundo, mas ninguém fala bem se acha legal, porque as pessoas estão falando mal. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar também se a gente achou o filme bom, e não só quando a gente achou o filme ruim, é o que eu acho. Então, espero que vocês assistam esse filme, que é bem legal, e o final, assim, é surpreendente, e sempre nesses filmes do Frank tem uma pegada, assim, apelando pelo amor, apelando pela harmonia, apelando que sempre o amor resolve, sabe? E eu acho isso muito bonito, muito legal, porque é um filme, assim, meio infantil, meio lúdico, mas, ao mesmo tempo, tem uma mensagem muito legal, e vai ver, as crianças não entenderiam. Então, é um filme de adulto, assim, meio lúdico. Vale a pena.